O que é que te pede Deus, senão que guarde os seus caminhos? O que é que te pede Deus, senão que o ame de todo o teu coração? O que é que te pede Deus, senão que guarde as suas palavras? E que estejam entre os teus olhos, e atadas em tua mão? O que é que te pede Deus, senão que o ame de todo o teu coração? O que é que te pede Deus, senão que guarde as suas palavras? E que estejam entre os teus olhos, e atadas em tua mão? Porque se diligentemente guarda todos estes mandamentos O Senhor te dará por herança Poderosas nações O Senhor te dará por herança Poderosas nações Fazer a sequência de acordes Vai dizendo pra mim que ela pega Dó Opa Sol Mi menor Dó Lá menor Lá menor com Ré E De E 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 É pra isso.